É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo Se quer funk e lançamento, é no canal do Galego É o MCRE, tô fechado com o Galeguinho E aí cachorro, solta O baile da Nitronite é o paraíso deles O baile da Nitronite é o paraíso deles Tem que ver o que ela faz no escurinho com a colega Responsável pela casa, responsável pela casa Chegou o grande momento, chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora do blackout É hora do blackout, não acenda o seu celular A partir de agora a putaria vai começar Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo As menas da Nitronite gostam de fuder no escuro Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo As menas da Nitronite gostam de fuder no escuro André Mendes vai te pegar, vai te colocar com pressão Mano, o DJ vai te pegar, vai te colocar com pressão Lá é cinco, seis cachorro, pra cada um cachorrão Lá é cinco, seis cachorro, pra cada um cachorrão Pega 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 Legenda por Sônia Ruberti